Sempre ouvi dizer Só quem anda cai Aprendi a perder Lava as rugas da dor Que o tempo deixou Marcas de quem eu sou E aprendi que do chão Também vejo a cor do céu E hoje sou Como um rio de água A vida não para de correr E lavo a alma Afogo a mágoa que tiver Como um rio de água Tu estendas a mão para eu beber Um rio de água Água Um rio de água Já não volto a quem fui Eu aceito em paz Mas carrego em mim O que me desfaz E as flores que um dia reguei Vias a crescer e deixei O tempo a merecer Sem dizer As levou de mim Como um rio de água A vida não para de correr E lavo a alma E lavo a alma Afogo a mágoa que tiver Como um rio de água Tu estendas a mão Para eu beber Um rio de água 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 Um rio de água Bebe da vontade de saber Quanto mais ou nada nesta água Agora fico aos olhos de quem Só quero viver Só quero viver Como um rio de água A vida não para de correr E lavo a alma Afogo a mágoa que tiver Como um rio de água Tu estendas a mão Para eu beber Um rio de água Água No rio de água Eu vejo em ti A parte de mim que o tempo não Vou daqui Vou de mim Eu vejo em ti